E fala aí rapaziada, seguimos firmes e fortes no nosso rumo com o Nenekão embrasado. O Guarani é o 11º com 20 pontos, a gente ainda não se sabe muito ao certo se o time tá aqui pra brigar contra o rebaixamento ou de repente beliscar uma sul-americana. A gente oscila demais e no último episódio o Neneka foi um dos mais goleadores do time. Calendário de hoje temos a abertura da janela e será que vai pintar oferta aí pro Neneka? Temos vários dias aí de descanso pro cara, depois pegamos o Corinthians no brinco de ouro, o Botafogo a gente vai enfrentar fora de casa. E pegamos aí o Cuiabá em casa, o Peixe lá na Vila Belmiro. Tem o Furacão também cara, pra terminar o primeiro turno e quem sabe já começar o segundo contra o Atlético Goianiense. Janela abriu e olha o que temos pai, temos negociação pelo Nenekão, bora ver de quem tá... E é uma negociação, uma oferta de renovação de contrato com o Guarani. O Bugri tá querendo o Neneka até 2025 com 5 milhões e meio anuais. É uma grana assombrosa, mas sei não hein cara. Vamos esperar de repente a gente consegue uma vaga em um time pequeno aí do futebol europeu pra ele se acostumar a jogar mais com times diferentes e a gente dá uma mudada no que a gente faz normalmente aqui no nosso rumo. Ou quem sabe uma oferta de um time grande pra brigar por títulos brasileiros. Estamos no banco de reservas pra encarar o Timão, véi. É sacanagem. E o jogo... Opa! Deu Bugri! Guarani 1x0 pra cima do Corinthians. Subimos pra nono. Neneka fora da escalação contra o Botafogo hein. 0x0 a gente não faz gol, mas também não toma. O time sobe pra oitavo. Fora também contra o Cuiabá. 2x0 pra gente. Aí pelo menos a gente venceu cara e seguimos em oitavo. Deleta tudo que eu falei dos jogos que a gente ia jogar hoje, mano. Vai mudar tudo porque estamos fora também contra o Peixe e o Guarani goleou o Santos por 3x0. Quarta posição, véi. Quando o Neneka não joga o time faz gol. Finalmente vamos pra um jogo hoje, mano. Arena da Baixada. É jogo contra o Furacão. O Nenekão volta ao time, mas ó, ele tá cabisbaixo, né. A gente tá meio pistola porque a gente vinha jogando muito bem, fazendo inclusive gols, mano. E do nada o treinador nos coloca no banco e os jogadores atravessam a arquibancada e também a moreta. É, vai entender. Detona no like e se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga lá no Instagram e vamos pra dentro que esse jogo hoje tá estranho. E o Furacão já vem na primeira com o Orejuela. Prepara ali pra cruzar essa bola. Vai pra lá, vem pra cá. Atenta a finta, levantou. Neneka. Bem demais, Neneka. Vem o Furacão chegando mais uma vez. Bola na ponta pro Abner. Cruzamento fechadinho, fechadinho. Ryan Garcia pro Vitinho. Chegou cruzando. Bate, rebate danado. Neneka pede essa pra isolar lá na frente e tirar o perigo. Matheus Babi preparou, mandou. Neneka, Neneka. O Sireno tá aí com a bola, bateram curta. Voltou Matheus Babi, pressionado. Volta Sireno de novo. Aí o tapa pro Fernão. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Como deixa o cara fazer um cruzamento desse? Um chute desse, aliás. Olha aí o tanto de jogadores do Guarani na área. E o maluco ainda dominou, penteou. E bateu no contrapé do Neneka. Tem mais uma bola chegando. Outra bola, outro gol do Furacão. O marcação acorda pro jogo, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, acorda pro jogo. Olha só o tapa ali que chegou. Mano, vai deixar fazer todos os gols desse jeito. Agora a jogada é do nosso time Lucão do Break. Pediu, dominou, fez o giro, bateu, passou perto. Bora encarar então o Atlético Goianiense. É jogo fora de casa e começar aí o retorno do Campeonato Brasileiro. E os caras tão dominando. Bateu pro meio do gol, meio um pouco do canto, né? O Neneka teve que saltar pra fazer a defesa. E já liga lá no Níquelas Careca. Bola na área, caraca, que defesa do Neneka. Eu não sei se foi defesa, não sei se pegou no travessão. Só sei que foi uma bico daça. Vamos ver nessa câmera pra ter a visão melhor. Olha o chute. Neneka toca, não. Ela carimba o travessão. E no contra-atec deu o gol. Sabe de quem? Dele. Nicolas Careca. Cabeça de desodorante. Rolão, ele chegou na boa, chegou sozinho. Ele não perdoa, solta uma bomba pra fazer um a zero pro Bugri. Bola alçada na área. Jefferson escorou pro Edson. Tá tudo valendo. Ele prepara Leandro Bácia. Encaixa a Neneka. Vamos sair na boa, cara. Sai aí na lateral. Dudu, é mais uma chegada do Dragão. Cada vez mais ofensivo, tentando ao menos o gol do empate. O Rickson faz a finta, volta no Baralhas. Pode experimentar de longe. Tentou mais um drible. Levou vantagem no lance. E o Juizão volta e marca. É uma falta perigosíssima. Vamos ver qual é. Baralhas pra bater. Neneka no gol. E cara, em boa barreira. Volta com ele. Ainda o Dragão, mano. O Dudu. Pelo meio. 40 minutos, velho. 40. Vamos segurar. São três pontos importantíssimos pra gente se manter ali na frente. Tirou a defesa depois de um cruzamento de letra do maluco. Edson pegando a sobra, abrindo o jogo. Jefferson vai tocar na área, não. Eles tentam chegar de pé em pé. Perdeu, mano. Perdeu, Playboy. Será que vai dar o segundo gol aí do Guarani? Não vai. Erraram feio. Volta o Dragão. Momentos finais. Só um minuto de acréscimo. Mano, o Juizão vai deixar esse ataque, hein. Vai deixar mais um ataque. Jefferson cruza. Defesa no Bulgri. Afasta. Chuta pro meio, mano. Acaba o jogo. Nicolas, cara, cadê Fini? O Atlético perde e o Guarani vence. E na 20ª rodada, olha só a tabela. Voltamos a subir e chegar no G6. 5ª posição agora. Temos o Atlético líder e o Palmeiras. O quarto colocado na sequência. Tu tá achando o quê, mano? Tu tá maluco? Olha só, o Hugo Nenéca é convocado pra Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira. O Nenécão vai usar a camisa verde de gol do nosso Brasil. Seguimos aí com a oferta de negociação com o Bulgri. Mas olha só o que tem. Nenéca ainda não decidiu seu futuro. Se fica ou se sai. E, caras, ele tá fora do jogo contra o Palmeiras. E perdemos em casa por 1x0. O Verdão sobe e a gente desce e despenca pra nono. Estamos agora no Mineirão pra encarar o Galão da Massa. E olha o Hulk, mano. Ele vai pro jogo, começa aí e vai ter aquele duelo insano. Nenéca versus Rucão da Massa. Tem falta aí pro Guarani. A gente começa num ataque batido em cima da barreira. Esse canteio, velho. Olha só, ela tinha muito endereço. Começamos bem demais na cobrança do ex-canteio. Ela toca a rede mais pro lado de fora. É a vez do Galo chegar agora com o Nátio Fernandes. Aí, qualidade pura do argentino. O Alan Souza tá com ela. Tem jogadores na área, inclusive o Hulk e o Zarate. Ele mete cruzamento. O Hulk deixou passar. Zarate dominou. Vai bater. Hugo Souza. Pega aí. Não, olha só. Olha só, velho. Olha só o que aconteceu. O que eu vou dizer? O que eu vou falar lá pros meus netos quando assistirem essa série aqui no canal? Olha, mano. Que vontade de bater. Vontade de bater nesse zagueiro. O que que ele quis fazer, mano? Ele tentou inverter lá pro outro lateral. Outro zagueiro, sei lá. Acabou chutando em cima do Nenéca. Que bizonho, mano. O Nenéca não tem nada de culpa nesse lance. Nenéca vem pro ataque porque é o último lance e recebeu essa bola. Vamos tentar esticar esse cruzamento. Levantou. Direta pro gol. Nicolás Careca. Quase a primeira assistência do Nenéca. E quase um golaço, né, mano? Que a gente ganhou ali no forte físico mesmo. Tem o Galo aí atacando, buscando o segundo gol. O Guarani tá jogando bem, se não fosse aquela lambança do zagueiro. A gente tava arrancando um pontinho fora de casa. Aí o Alan Souza tentou passar, sofreu falta. O juizão deu lei da vantagem. O Nátio tá com ela. Vai tocar, mano. Vai girar. Tão gastando tempo. Eles tão querendo um a zero, parece, mano. Tão tocando pra lá e pra cá sem oficividade, sem vontade de fazer gol. Sem definir a jogada. O Otávio tentou, perdeu também, devolveu pra gente. Zarate com ela, bateu pro gol. Nenéca em dois tempos. Tabelinha do Neto, deu uma penteada nela. Vem trazendo pro Hulk. Vai carimbar. O Guarani. Souza de novo. Grande partida a gente tá fazendo. Aí o Guarani se manda todo pro ataque agora, hein, véi? É agora. Reta final vai, vai time. Acredita. Levanta essa direta. Emerson defende. Afasta a defesa do Galo. E com essa derrota vigésima segunda rodada, caímos pra décimo. Tá muito embolado esse campeonato. Opa, opa, opa. Aqui tem notícia aí de saída do Nenéca. E tem oferta lá em cima, hein. Oferta pra sair do Bugri. Há relatos que o Hugo Souza manteve contato com times que tem interesse em comprá-lo. Vamos ficar de olho nessa história pra ver no que vai dar. Então, cara, a gente ainda não renovou o contrato e tem uma oferta surpresa aqui. A gente vai ver ainda no episódio de hoje que a janela fecha após esse jogo contra o Vasco. E a gente vai ter que ver rápido, hein, que o Nenéca tá no banco. Vamos pular a partida. Guarani perde em casa por 1x0. Cai pra décimo primeiro. Vamos lá, cara. Último dia da janela. E vamos ver essa oferta. A oferta de renovar a gente já recusou. E vamos ver com quem. Opa, o Botafogo quer o Nenéca. E com um salário, inclusive, bem maior do que tá oferecendo o Guarani. Porém, o tempo de contrato são dois anos a menos. O Botafogo atualmente é o quarto colocado aí com 39 pontos, mano. O Guarani oscilando muito. Caímos pra décimo primeiro. E agora, hein, a gente tem que tomar essa decisão. Reta final aí do campeonato. É o Botafogo ou o Guarani. Vou ser sincero pra vocês, tô muito pé da vida aí com o nosso treinador que tá nos deixando sempre aí no banco. Vários jogos a gente não participou. Mas, caras, eu quero ficar pelo menos uma temporada aí a mais no Guarani. Já que a última a gente não teve muito tempo. Conseguimos o acesso, mas depois a gente não terminou a Série A. Então, vamos continuar no Guarani. A gente não renova o contrato por enquanto, mas também recusa a oferta do Botafogo. E temos agora jogo contra a Croácia. E olha, se liga, o Nenéca é titular da seleção brasileira. A estreia do Nenéca com a camisa do Brasil. Achei que iria demorar, mano. O Nenéca com 79 de over, mas quis o Tite dar essa moral pra gente. Temos o Alisson 89 e o Ederson 88. Mas quem tá no gol, pai? O Guus Souza. E olha a torcida ao fundo ali. O cara dando uma ajeitada na bandeirinha ou arrumando o gramado, sei lá. Maracanã contra os atuais vice-campeões mundiais. A seleção da Croácia. Vamos lá, o Guus Souza jogando de uniforme preto. Tem várias combinações aí da seleção. Olha o tamanho dele. Dois metros e dois realmente ele se destaca. Mas o que a gente realmente quer é um destaque jogando, né pai? Tá aí a seleção brasileira jogando ao lado do Vini Júnior. A gente recusou uma oferta pra ir pra Liga Espanhola no último episódio. Nos dois últimos, aliás. E cara, agora finalmente a gente vai jogar junto com o Vini. E tá aí o Nenécão embrasado com a camisa 12 da seleção. E o Brasil já começa num ataque tipo aquele esquema. Vamos fazer um a zero rápido. Tem bola pro Richarlison, mas o goleirão não deixa. Vem chegando os croatas aí no segundo tempo. Batida em cima da defesa. A gente quer uma bola pra gente mostrar serviço aí pro Tite, né? Se não chutarem, se não finalizarem o Nenécão a defender, a gente nunca vai chamar a atenção dele pra um dia ser realmente titular em vários campeonatos aí com o Brasil. O Neymar entrou, hein? Saiu o Paquetá. Brasil mais ofensivo. Bola no alto, viaja, volta com a Croácia. Segue 0x0 ali, o cara vai bater, não bate. Tocam novamente, volta a jogada. Agora pra girar, já perdeu também o centroavante. Tem a Croácia tocando bola. Rakitic pro Petkovic. Volta de novo. Petkovic ou Petkovic, mano? Covacic, mano do céu. Eles tocam, tocam e não finalizam. Dá agonia. Agora chegou, bateu o Nenécão. Palma! Hugo Souza, Hugo Souza. Pegou a bola de um dos maiores ídolos aí dos últimos tempos do Flamengo. Pelo menos o nome, né? Não é o Petkovic original, mas ele carrega esse nome na camisa. E o Brasil tá aí no ataque. Olha o Nenécão aparecendo. Último lance, dominou. Bateu pro gol. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Ela não entra depois de desviar no zagueiro. Nenécão embrasado. Último lance, pai. Só vamos então, rapaziada, novamente com a seleção brasileira. Agora pra encarar a poderosa Holanda. O Nenécão tá com um outro uniforme. E vamos lá pro jogo. É no Maracanã. Tá, tá Hitchong com a posse de bola. Rolou pra entrada da área. Voltou ainda. Caraca, moleque. Vem bola alçada. Nenécão no lance. Ele tocou na bola. É escanteio pra Holanda. Vai acabando o primeiro tempo na metade ainda, né? Tem muita coisa pra acontecer. Olha o Chong experimentando. E o Pombo só lamenta que o Brasil teve a bola de fazer 1x0. Ele tá aparecendo. São amistosos já preparatórios pra Copa do Mundo que já começa no ano que vem. E Charlisson quase, quase. Encarar a marcação. Os caras gostam. Eles gostam de ir no drible curto. Fez mais uma finta. Volta jogada. Porém, mano. Que não finalizam. A gente quer bola aí pra mostrar serviço. Vai tentando mais uma. Van de Bicke. Agora a Nenécão encaixa. E ó, faz até pose, mano. É pra dar aquela moral. Pra valorizar a defesa. Tem Holanda de novo. Mais uma bola de linha de fundo que eles vão chegar e tocar pro meio. Quer ver, ó? Opa. Dessa vez não. Meteu um chuveirinho. O Van de Bicke. Dominou. Mandou. A direita do Nenécão. Tocam, tocam e não fazem uma finalização ali pro Nenécão defender. Tá, Henchong cruzou. Opa. Tirou o Paquetá. Volta de novo, hein? Não tem impedimento que foi o De Jong nessa. Cruzamento perigoso demais. Outra bola. Mais uma na sequência. Girou pra bater. Vai pra um lado, vai pro outro. Toca no Chong. O Nenécão foi muito ágil no lance. Mas era indefensável. Apesar da gente não ter vencido os dois amistosos ali, o Nenécão teve as duas chances como titular logo de cara, velho. Eu sei que nas competições a gente não vai ter essa vaga, mas deixamos uma boa impressão aí pro Tite e quem sabe, né? Até a Copa do Mundo a gente ganha a vaga de titular. Agora temos o Grêmio na vigésima quarta rodada. O Nenécão volta a ser titular também do Guarani. E agora vai ser difícil a gente virar banco, né, depois de ser titular com a Seleção Brasileira. Estamos em 11º, mano. Muito longe ou nem tanto do G6. São poucos pontos. A gente vai lutar até o fim pra garantir uma vaga na pré-libertadores, sim. Ou de repente só lutar realmente pra não ser rebaixado. Tamo junto sempre. E até a próxima. E até a próxima.